Alô, São João de Meriti! Tá aí, Otinho, o nosso vereador! 31626, a luta continua, meu povo! Amigos do Parque Elian, Praça da Bandeira e Coelho da Rocha, quem vos fala aqui é o amigo Alex, Alex da Kombi. No dia 2 de outubro, venho pedir o seu voto para o meu amigo e nosso parceiro, Otojanes Filho, Otojanes Filho, 31626. Tô contando com vocês! Tô contando com vocês! Tô contando com vocês!